Música Com Cristo quero subir Pra com ele morar Quero ar de pedir Não me deixes aqui contigo Quero reinar O céu é um lugar Em cabeça da paz O céu é um lugar Ô meu santo lugar Sei que vou morar lá Ó meu amigo que ouves Esta linda canção Venha logo pra Jesus Esta divina luz Que te dá salvação O céu é um lugar O céu é um lugar O lugar de santa paz O céu é um lugar O meu santo lugar Sei que vou morar lá O céu é um lugar O lugar de santa paz O céu é um lugar O meu santo lugar Sei que vou morar lá Eu sou um viajante Na estrada vou seguindo O sentindo no caminho Os espinhos me ferindo Não estou só Jesus Cristo está comigo Não estou só Ele é meu grande amigo Não estou só Ele é meu grande amigo Não estou só E assim Não estou só Jesus Cristo está comigo Não estou só Ele é meu grande amigo Não estou só Jesus Cristo está comigo Não estou só Ele é meu grande amigo Ele é meu grande amigo Ele é meu grande amigo Eu sou crente Pentecostal Sinto o gozo divinal Na paz do Senhor É bom ter a salvação E saudar os irmãos Com a paz do Senhor Eu vou para a mocidade A paz do Senhor A paz do Senhor E para o crente De qualquer idade A paz do Senhor A paz do Senhor Jesus nos deu este sinal Sinto o espiritual Sinto o amor cristão O povo que vai para o céu E sempre com alegria A paz do Senhor Irmão Ó quanto sofrem no mundo Os humildes pregadores Desprezo por estes sabores Enfrentam perigos profundos Subindo por altos montes Descendo grandes balados Às vezes os pés tão cansados Levando a paz A bênção de Deus não falha A sua graça é imensa Assim todos que trabalham No céu terão recompensa Quando o Senhor da Ceara Recolherá os seus cedeiros Os frutos dos mensageiros Dará o penhor Eles conformosos dos montes Os pés dos bons mensageiros Que levam ao mundo inteiro Novas de paz e perdão Eles aqui maltratados Também desconsiderados Lá serão recompensados Seus pés magoados Lá descansarão Seus pés magoados Lá serão recompensados Mestros pecadores, nas trevas estão perecendo. Ó índios chorando, ó gemendo, pregando a paz e o bem. Os sinais estão dizendo, Jesus já vem. Te compadece, ó eterno, os teus fiéis pregadores. Que tanto se expressam na causa dos pecadores. Que leva a santa palavra ao mundo de idolatria. Eles terão recompensa, quando o amor lhe dá. Eis que os formosos dos montes, dos pés, dos bons mensageiros. Que levam ao mundo inteiro, novas de paz e perdão. Eles aqui maltratados, também desconsiderados. Lá serão recompensados, seus pés maturados. Lá descansarão. Lá descansarão. É forte e é santo, alegre. Quem tem Jesus tem salvação. Canta na tripulação. E antes do mal não teme. Quem tem Jesus tem salvação. Quem tem Jesus tem salvação. Quem tem Jesus tem salvação. E não odeia o seu irmão. E mesmo se surgir problemas. E não odeia o seu irmão. É forte e é santo, alegre. É forte e é santo, alegre. Temer sempre cantando o povo que tem Jesus. É forte e é santo, alegre. Temer sempre cantando o povo que tem Jesus. É tarde, é salvo, amém, tendo sempre cantando o amor de Jesus. É tarde, é salvo, amém, tendo sempre cantando o amor de Jesus. É tarde, é salvo, amém, tendo sempre cantando o amor de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, canta na tripulação, diante do mal não teme, quem tem Jesus tem salvação. Quem tem Jesus tem tudo, canta na tripulação, diante do mal não teme, tendo sempre cantando o amor de Jesus. É tarde, é salvo, amém, tendo sempre cantando o amor de Jesus. É tarde, é salvo, amém, tendo sempre cantando o amor de Jesus. É tarde, é salvo, amém, tendo sempre cantando o amor de Jesus. É tarde, é salvo, amém. É tarde, é salvo, amém, tendo sempre cantando o amor de Jesus. Por um frio, amém, tendo sempre cantando o amor de Jesus. Eu me encontrei, Jesus Cristo me salvou, sou feliz, agora canto, lá no céu eu vou morar. Jesus é meu, mas também pode ser teu, vem depressa e te espera, eu sempre quis te encontrar. Jesus é meu, mas também pode ser teu, vem depressa e te espera, eu sempre quis te encontrar. Jesus é meu, mas também pode ser teu, vai andando errado, sem destino descuidado, marcha para a perdição. Não adianta, você fingir que é feliz. Na condição, tudo bem diz, você não é feliz, não. Mas se com fé, te voltares pra Jesus, logo brilharás, no encontro com o rei. Tudo da vida só te traz decepção, Cristo é a solução, e te salva de uma vez. Jesus é meu, mas também pode ser teu, vem depressa e te espera, eu sempre quis te encontrar. Deus me senti, Jesus é meu, mas também pode ser teu, vem depressa e te espera, e te destino descuidado. Jesus é meu, mas também pode ser teu, vem depressa e te espera, eu sempre quis te encontrar. Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, daram salvação Ouvi a voz de um sensato pregador, que mostrava Jesus Cristo como mestre salvador Palavras essas que me deu transformação, pois naquela boa hora fiz a minha decisão Dentro de Deus, eu quero estar, que é meu lugar, que é meu lugar, que é meu lugar Dentro de Deus, eu quero estar, que é meu lugar, que é meu lugar, que é meu lugar Estou muito grato por lindas revelações, que o Espírito Santo opera, bendito aos meus irmãos Onde está os atentos em perfeita comunhão, pra vencer a todo o mal e receber o Galatão Dentro de Deus, eu quero estar, que é meu lugar, que é meu lugar, que é meu lugar, que é meu lugar Que é meu lugar A cruz falou quando pregaram Jesus Quando lhe enfiaram cravos, mas ninguém compreendeu A cruz falou, sua mensagem figurada Já estava revelada, a mensagem de amor A cruz falou, a cruz falou O que precisa é você compreender A cruz falou, a cruz falou Sua mensagem foi pra mim e pra você A cruz me disse, eis aqui teu salvador Sou fredor, autorizando, massacrado por tua alma Aqui não sairá, enquanto não morrer Tudo, tudo por você Só tem com tamanha calma A cruz falou, a cruz falou O que precisa é você compreender A cruz falou, a cruz falou Sua mensagem foi pra mim e pra você A cruz falou, a cruz falou A cruz falou, a cruz falou A cruz falou, a cruz falou O que precisa é você compreender O que precisa é você compreender A cruz falou, a cruz falou Lamento e horror, degradação e agonia Incompensão e desarmonia, muita dor e o ódio doé É só porque nem todos buscam a luz Pois se todos tivessem Jesus, tudo seria o céu A mortandade, a fome e a doença A incredulidade, eu uso carnal Salvo, pois as do homem, em escravidão o conduz E o mais triste de tudo, é nem todos ter Jesus Lamento e horror, degradação e agonia Incompensão e desarmonia, muita dor e o ódio doé É só porque nem todos buscam a luz Pois se todos tivessem Jesus, tudo seria o céu Lamento e horror, degradação e agonia Orando, pregando, cantando Eu vou trabalhando na seara do Senhor Orando, pregando, cantando Eu vou levando a minha cruz Ele tudo fez por mim Minha vida, ele dou Sou oferta pra Jesus Sou de Jesus Sou de Jesus Sou de Jesus As vezes difícil me faz Viver sempre alegre e servindo ao Senhor E na sua graça, que nasco a graça E nasco a graça, repasso as forças perdidas E prossigo com o fervor Cansado com o fervor Cansado da longa jornada Busco o povo santo e dou glória a Jesus Tenho prazer em repetir Eu sou de Jesus Cristo Sou oferta pra Jesus Sou de Jesus Sou de Jesus Minha vida é diferente Porque eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Siga-me Siga-me Te darei descanso Sou humilde e manso Morro por ti Siga-me Porque despreza-me Vem logo para mim Siga-me 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 Sem vacilar Nega-te mesmo Toma com a cruz Siga-me 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 Sem vacilar, nega-te mesmo, toma tua cruz, siga-me. Vem após mim, e vos farei que sejais, de homens pescador, disse Jesus. Quem me seguir, não perderá o que faz, e o que fizer por mim, darei muito mais. Siga-me, sem vacilar, nega-te mesmo, toma tua cruz, siga-me. Siga-me, sem vacilar.